E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera, o negócio é o seguinte Eu tô começando o dia aqui em casa e olha quem tá aqui comigo de volta, a Zemil e a XJ A XJ não tinha ido né, então ela não tá de volta, só tá a Zemil A Zemil tava lá no Paulinho né, porque eu deixei ela lá enquanto eu viajava e ela voltou Vocês lembram que um tempo atrás eu deixei ela solcando, só que eu acho que eu acabei não mostrando muitos detalhes E detalhes não tem muito, porque olha o tamanho do escape que tá a Zemil, olha o tamanho do escape Tá solcando, tá solcando Jack Falando em cachorro doido, o Jack galera, eu tô pensando aqui em trazer um vídeo pra vocês Eu só não sei ainda se vocês vão gostar, tá ligado, desse tipo de conteúdo Mas o Jack, ele anda um pouco perturbado, sabe, um pouco perturbado Vocês vão entender o porquê, vocês tão vendo aquela Minimota ali? O Jack odeia que vê lá na Minimota, vocês vão ver Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá muito bravo, velho Jack, sossega Jack Pega, calma cachorro Ih, não é só por aí não Deixa o seu cardaço do tênis aí Jack Ô, ô, ô cachorrinho Ele também, galera, anda meio bravo com a piscina Se você relar na água da piscina, dá treta, se liga Com a piscina, ele já anda mais calmo Por quê? Porque eu contratei um adestrador pro Jack Isso mesmo, eu contratei um adestrador pra ele, mano Porque não é normal o cachorro tá bravo desse jeito de brincar com a Minimota Não é normal isso Ai, meu Deus do céu Calma, fera Vocês tão vendo, né Ele, tipo, tá muito bravo E eu contratei um adestrador pra melhorar isso E também pra gente ensinar algumas coisinhas pra ele Vamos ver Eu não sei se eu trago aqui pra vocês Se eu adestrando o Jack, né Afinal, agora o Jack vai ser um cachorro treinado E eu não sei também se vocês têm interesse em ver esse tipo de conteúdo Afinal, sei que vocês gostam muito disso daqui, né Vocês gostam muito de moto, tá ligado Vamos dar aquela partidinha, porque sério O barulho dessa moto tá bizarro Tá muito alto Muito alto Se liga Mano, a Z1000 tá fazendo muito barulho Para, deixa o meu carnaço E agora, vamos fazer o seguinte Vamos pegar ela Vamos sair daqui de casa Porque eu preciso levar ela num despachante Porque, mano, eu preciso transferir minha moto Eu comprei ela e ainda não transferi Pra quem não sabe, você tem 30 dias pra transferir E já tá batendo os 30 dias amanhã Então eu tenho que correr hoje pra fazer isso E depois eu vou levar vocês junto comigo Em outra aventura que vocês vão ver o que que é Bom, agora vamos pegar a Z1000 E vamos lá pra transferir ela Porque sério, tá precisando Vai dar merda É, rapaziada É, rapaziada O bagulho aqui tá perrando Você é louco Eita, prela Olha, Jesus Jesus, hein Vamos dar uma puxadinha de terceira Será que vai na terceira? Um, dois, três, cinco, cinco, cinco Eita, terceira Eita, pega Você me usou, moleque O bagulho é mil, tio Só o cano ainda Você é louco Vamos que vamos, né, mano Vamos que vamos E... Que Deus nos livre das multas de escape Porque, mano, a Z1000 Você é louco Pra perder o documento Tá uma uva E eu nem transferi ainda Né, então Provavelmente a gente bota Até o outro escape de volta Porque, mano, eu não tô afim De levar multa, não Que vale Moral, fio Moral Olha Jesus Está louco Ó nós ali, ó Chavoso no retrovisor Vai, vai Vai Tá uma gambiarra de câmera aqui, mano E tem um microfone aqui Que eu nem tô usando mais, tá ligado Porque tá uma... Tá ruim Tá ligado Tá ruim usar do vídeo Então eu arranquei fora o microfone Tirei de jogada Troquei de câmera Mas é monstro, né E troca mesmo Vamos, vamos Vamos que vamos Porque o dia tá só começando, meu amigo E lembrando aí, ó Pra quem não tem a cabiseta Ou a blusa do canal Não esquece de passar no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link Da descrição Beleza? Lembrando que eu tô chegando Pra todo lugar do Brasil E tá chegando Super rápido No geral, né Ó o Mustangão Já tem aqui, ó Quem disse que não tem Mustang Londrina Vai Aquela acelerada Pra o Mustang ficar ligeiro Tá ligado? Porque aqui é Zemil, fi Aqui não tem boca pra ninguém, não Três segundos de zero a cem Vai Você vai encarar? Eu não Ai, ai, ai Voltei aqui pra minha casa Deu certo Consegui transferir a Zemil Aleluia, né Botamos a Zemil pra transferir E eu descobri aqui, galera Que o Jack não tá só perturbado Com a Minimoto Vocês viram? Que a Minimoto O Jack odeia a Minimoto Se liga Calma, jovem Calma Ô Mas Não é só a Minimoto, não O Hoverbird também Olha isso Temos aqui, ó Um Hoverbird Top do baile E vocês vão ver A brabeza do Jack Vou chegar perto O Hoverbird Ele já tá bravo Ele já tá bravo Ai Ai Calma, Jack Ai, meu Deus do céu O cachorro tá doido Ô, cachorro Aaaaaa Te peguei Te peguei Vai embaçar? Mas O que tá pegando aqui hoje, galera É que Eu acabei de chegar Sabe? Vocês viram Que a Zemil tá solcando A Zemil, galera Tá muito barulhenta Ela tá fazendo um barulho assim Ensurdecedor E Vocês lembram Que um tempo atrás Eu tive confusão aqui Com um vizinho Aqui da rua Que não gostava Do barulho das motos E esse vizinho Ele era uma figura Tá ligado? Esse vizinho Ele era um cara Tipo assim Chato Ao mesmo tempo Às vezes ele era até engraçado De tão chato que ele era E a gente acabou Colocando esse vizinho Pra andar Pelo menos Aqui do portão de casa Aconteceu Que depois de um tempo A gente descobriu Que ele traiu A mulher dele Com a mulher De um militar E parece que o cara E parece que o cara Teve que sair Vazado Da cidade Até aí Beleza Depois disso aí Eu tive paz Nunca mais Vocês viram nada Aqui na frente Só que Na hora que eu cheguei Aqui em casa Eu fui E abri a caixinha Do correio Tinham duas coisas Na caixinha do correio Uma das coisas Era uma multa Que a pessoa Que comprou O meu carro Levou E a pessoa Ainda não Transferiu O Audi E chegou Essa multa Aqui pra mim O cara levou Uma multa De velocidade Passou no radar Acabou tomando Uma multa E a multa Chegou aqui pra mim Só que isso Até beleza Porque eu posso Conversar com o cara E falar Irmão Você levou uma multa Lá e tal Assune aí Beleza Porque eu não estou Afim de levar Ponto na carteira Mas outra coisa Que me intrigou Muito Muito Foi uma ameaça Que eu recebi Isso mesmo Tinha um bilhete Na caixinha de correio Como eu dei Esses bilhetes Se continuar o barulho Eu vou furar Os dois pneus Da sua moto Avisa o dado Tá de brincadeira Né mano Por que não vem E fala Na minha cara Por que deixa Bilhetinho Na caixa de correio Mano Deixar bilhetinho É coisa Da quarta série Tá ligado É coisa de criança Se o cara Não gosta Da minha moto Não gosta de mim Não gosta das coisas Que eu faço Dá uma interfonada Fala Ô Mike É seu vizinho aqui É o meu vizinho bêbado Não Ah então beleza Eu vou lá E converso com o cara Numa boa Mas galera O cara deixar um bilhete Daquele jeito falando Que vai furar Os dois pneus Da minha moto Isso daí é errado Mano O cara me ameaçar Assim na cara dura É demais Tá ligado Eu posso E eu vou Puxar as imagens Da câmera de segurança Pra mim ver O que que aconteceu Quem que foi Que deixou Que deixou Esse bilhete Ali na frente Mas eu não vou Postar nesse vídeo Eu vou procurar Ali Vai demorar um pouco Não é tão fácil Puxar as imagens Da câmera de segurança Parece que é fácil Mas não é E eu quero ver Quem que é o cara Que veio aqui E no portão Eu ando muito de burro Por aqui Sério Eu ando muito suave E o que mais Me deixa triste É saber Que tem pessoa Que mano Tem inveja Disso Que é tipo Furar o pneu Da moto Igual falei Se a pessoa Tem alguma coisa Contra mim Mano Chega Aqui na frente De casa Me chama E conversa Direto comigo Não fica Mandando bilhetinho Pô mano Bilhetinho Tá de brincadeira Comigo Ai galera Complicado É complicado É sério É muito complicado Isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Eu quero que vocês Deixem o like Nesse vídeo Vamos colocar uma meta Aqui de 50 mil likes Se esse vídeo Pegar 50 mil likes Eu mostro pra vocês A imagem de quem Colocou esse bilhete Ali no portão Porque eu vou saber Quem que fez isso Tá ligado Se deixou o bilhetinho Eu não vou ficar adivinhando não Eu vou puxar as imagens da câmera Eu coloquei câmera de segurança Aqui em casa Justamente por isso Porque se acontecer alguma coisa E eu não vi pessoalmente Eu vejo pela câmera Beleza? Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Lembrando Você aí Que não comprou Sua camiseta Ou a blusa do canal ainda Vai no meu site Que tá aqui No primeiro link Da descrição Corre lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando Pra todo lugar Do Brasil Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até A próxima Vem é nóis Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri